... o jogo, mas não como o de ontem. Vem o Manchester United Giggs na cara do gol! Gol! Giggs! É do Manchester! A televisão inglesa ainda mostrava replay de lance anterior. Agora vamos ver o que aconteceu. Romeu recebeu do check, Anderson apareceu de ladrão. Tudo errado na saída de bola do Chelsea. Aí fica aquela discussão, né? Será que foi o check que deixou o Romeu na fogueira? Foi o Romeu que vacilou? Mais rápido ali para o Moses. Moses contra a Bantner, caiu na área, Moses é pênalti! Foi autorizada a cobrança. Vai o Davi, bateu! Gol! Davi Luiz! É do Chelsea! Bateu bem, jogou no canto com força. Enfiada do Anderson, Tite Arito tem a chance de fazer o segundo! Gol! Tite Arito! É do Manchester! Um gol para a Cevichenko aprovar. É claro que ele está ali torcendo pelo Chelsea. Mas como o Cevichenko nos melhores tempos de Tite Arito Hernandes foi lançado e não bobeou. Teve frieza. Bateu o escanteio, mata. Carriol de cabeça! Se salva o Manchester United com o Rafael. O Carriol sai comemorando o gol! Carriol, empata para o Chelsea! Achei que o Rafael tinha batido a cabeça na bola e a bola foi para a trave. Vamos rever o lance. Tite Arito Hernandes, ele para cima da marcação do Carriol. Toque na brecha, segunda tentativa para o mexicano. Pouco mais atrás o Nani, o torcedor do Manchester chegou a pedir o chute para ele. Saiu a tabela, Nani na cavadinha. Nossa, que golaço! Gol! Gol! Nani! E um golaço do Manchester United no Stanford Bridge! Por tudo! Pela tabela, primeiro pela categoria do Nani, lá atrás, no princípio do lance no campo de defesa. Depois a tabela rápida com o Anderson. A frieza e a calma do meio do Manchester United. Rolou para o Oscar, chute de fora da área. Ela fica ali dentro no bate e rebate, ajeitou o Bertrand. Ramírez caiu na área, pênalti! Razar foi autorizado. Vai o Belga, bateu! Gol! Razar! É do Chelsea! Muito obrigado a você, fã de esportes, que nos acompanha em todo o Brasil. Luton errou, deixou a bola de presente para o Sturridge, ele passou pelo goleiro, tocou e gol! Gol! Sturridge! É do Chelsea! O gol da virada na prorrogação! O gol da falha do jovem! Luton estava sozinho, cabeceou muito curto, ele buscava o recuo para o Lindegar. A bola ficou quicando na frente do Sturridge. E a escapada para contra-ataque, com o Manchester United desmontado no campo. Vem chegando o Razar. Do outro lado ele tem o Sturridge, disparou o Moses. Razar pelo meio, cortou, deixou o adversário no chão. Que passe! Ramírez para definir a classificação do Chelsea! Gol! Gol! Ramírez! É do Chelsea! Com toda a categoria e calma de Razar, ele armou o contra-ataque, veio com a bola, deixou o Tannicliff sentadinho no chão e fez o imprevisível. Soltou para o Ramírez pelo meio, deixou o brasileiro sozinho. Tannicliff domina, Tite Arito ali dentro da área, pênalti! Pênalti para o Manchester United cometido pelo Aspenicueta. Ryan Giggs toma a distância, quase 30 minutos de prorrogação, bateu o Giggs! Gol! Giggs! É do Manchester United! Téééééééé! France United Universal